Cestante no ar, o podcast da editora Cestante. Olá, eu sou Mariana de Souza Lima, diretora de marketing. Está começando agora mais um Cestou na Cestante, o programa com as últimas novidades da editora na grade de programação do Cestante no ar, o podcast da editora Cestante. E hoje estou aqui com a diretora de aquisições, Nana Vaz. Olá, pessoal. E a sua equipe, Amanda Rames. Oi, gente. E a Frini... Bom, vou deixar para ela falar o sobrenome dela. Fala, Frini. Frini de Orgacópolos. Oi, pessoas. E a gente vai falar sobre uma novidade quentíssima, a inauguração da Cestante no mundo dos audiolivros. E eu começo com a Nana. Nana, abre esse assunto. Como é que é audiolivro na Cestante? Para começar, os audiolivros, eles não são uma novidade absoluta. Eles já existem há muitos anos, desde a época da fita cassete. Já existiam os livros lidos, falados. E depois houve também uma fase em que eles eram vendidos em CD. Às vezes, vários CDs para um livro, porque demora várias horas de narração. Mas esse formato nunca realmente decolou no Brasil e nem no mundo. E nos últimos anos, principalmente graças ao advento dos smartphones, isso tomou uma outra proporção. Então, a gente que acompanha também o mercado internacional, a gente tem visto nos últimos cinco, seis anos, um crescimento muito vigoroso do mercado de audiolivros, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, realmente com números impressionantes. Então, foi um crescimento muito grande, passou a ser um faturamento grande, uma porcela grande do faturamento para as editoras. E a gente também começou a se mexer aqui no Brasil, não só a Cestante, como outras editoras, para passar o catálogo, parte do catálogo, para o formato de audiolivros. Eu sou uma ouvinte entusiasta do formato de audiolivros há muitos anos. Tenho, assim, minha biblioteca de audiolivros é enorme. Eu ouço de tudo, ficção, não ficção, negócios, autoajuda, romances, ouço de tudo em audiolivros e fiquei muito feliz de estar encabeçando isso lá na Cestante. Está sendo um prazer gravar os nossos audiolivros. A gente tem uma relação muito próxima com os livros. O fato de conhecer os livros tem ajudado bastante na produção e está sendo uma aventura, porque são muitos livros para produzir, relativamente pouco know-how, pouca gente no Brasil que sabe realmente fazer. Então, a gente está aprendendo conforme vai fazendo, mas tem sido muito bacana. Você já falou aí que você já ouve há muito tempo, só para antes da gente começar a falar, mas aonde você ouve? Fazendo o quê? Você para seu dia e vai ouvir audiolivros? Não, eu escuto principalmente quando eu estou indo de um lugar para o outro, seja de metrô, seja de ônibus, seja de carro, né? Dá para você botar no Bluetooth também do carro, ou caminhando. Eu caminho muito para ir do trabalho para casa, para outros lugares, eu gosto muito de andar, então eu vou, boto meus bons fones e vou ouvindo os audiolivros. E também na academia. A academia também é um outro momento em que eu escuto bastante, quase todos os dias. É o meu momento em que eu escuto ou podcasts ou audiolivros enquanto eu estou na esteira ou, enfim, fazendo algum exercício, assim, mais repetitivo e solitário. Vou deixar aqui aberto para perguntas, hein? Mas eu vou começar. Como é que vão ser esses audiolivros? Como é que... Onde que a pessoa acessa? Onde é que ela monta a sua biblioteca? Já que você falou em biblioteca. Bom, a Sextante fez uma sociedade com outras editoras, com um recorde intrínseca, e criou uma empresa chamada Outbooks. E a Outbooks é a que vai estar comercializando os audiolivros da Sextante a partir de junho. E, então, ali vão estar os nossos audiolivros, a venda sempre... A venda é individual, assim como você compra um livro no formato físico ou no formato de e-book, você vai poder também comprar ele no formato de audiolivro. Então, é um aplicativo para iPhone, Android... Isso, é um aplicativo para você... Você pode ouvir... Tem um player no próprio site, tem um site... Até no computador, né? Até no computador, Outbooks.com, ainda não está no ar, mas vai estar em junho, né? A gente está gravando aqui em maio. E também o aplicativo, também, para as plataformas Android e iOS. Frini, conta aí um pouco da sua experiência de gravar audiolivro. O que foi mais desafiador? O que você tem para contar? Olha, foi muito legal porque, como a Nana falou que ela é super ouvinte de audiolivros, eu tinha ouvido alguns há muito tempo. E a minha sensação era que ouvir um audiolivro torna o livro um pouco mais real, sabe? É como se você tivesse alguém lendo uma história para você. E aí, o primeiro audiolivro que eu peguei para trabalhar em cima foi o Buraco da Agulha, do Ken Follett. E eu fui para fazer a direção do locutor de acordo com... Ele vai lendo e a gente vai explicando. Ó, esse tom é mais assim, esse tom é mais assado, esse personagem é um pouco mais perigoso, esse aqui é uma mulher, mas ela não está sofrendo, é uma mulher super desenvolvida, com mais atitude e tal. E foi muito legal porque foi a primeira vez que eu coloquei em prática o meu diploma, que eu estou formada em artes cênicas, então ele serviu para alguma coisa, Mariana. Eu não sabia dessa, olha, vivendo e aprendendo aqui no Estúdio Rastro. Tá vendo? Aí eu fui e expliquei, assim, e foi muito legal porque você vê a criação de vozes desse... É a primeira vez que você lê. Quantas vezes a gente lê um livro e fala assim, nossa, esse personagem é o máximo. Nossa, esse personagem aqui, gente, ele é muito lindo. E está na sua cabeça, né? Porque não é um filme, não é um senso comum. Tem gente que gosta mais de um, mais de outro. E quando você vai trabalhar no audiolivro, você tem que trabalhar as vozes dessas pessoas. Por isso que acho que torna um pouco mais real, né? Você está ouvindo fora da sua cabeça de leitor, né? Tem alguém fazendo essa voz para você ouvir a história na voz daquele personagem. Então é muito divertido, porque tem alguns personagens que você fala, nossa, essa voz é incrível. Eu imaginei exatamente assim, sabe? É uma dúvida que as pessoas têm com muita frequência é a respeito do número de locutores que fazem um livro de ficção. É, eu ia até perguntar isso. Eu ia até perguntar isso. Porque fica imaginando Guerra dos Tronos, assim. Pois é. Mas aí morre também, né? Vai morrendo. Não tem problema, não. É, os audiolivros, eles quase sempre, 95% deles são narrados por um único narrador, que faz todos os personagens. Então é um desafio enorme para quem está narrando um livro de ficção, um livro do Ken Follett, ou um livro, o Guerra dos Tronos, ou alguma coisa assim, porque são muitos personagens. Então, realmente, o artista que está ali fazendo, que em geral é um ator ou um dublador, ele tem que se desdobrar em criar. Às vezes não é nem a voz, não é nem fazer uma voz fina, ou fazer uma voz muito grossa. Não é necessariamente isso. Isso também pode ser, né? É mais um recurso. Mas é principalmente a intenção, a forma de falar. O tom, né? O tom de voz. Tem umas pessoas que são mais animadas, que falam mais rápido. Tem outras que são mais calmas, que falam mais devagar. E isso ajuda muito o ouvinte a identificar. Às vezes tem umas cenas em que tem diálogos entre quatro e cinco personagens. Se não tiver muito claro como cada personagem fala, o ouvinte se perde, né? Então a gente tem que ajudar o ouvinte dessa forma, caracterizando bem cada personagem. Então essa direção, esse trabalho que a Frini faz e que a gente está fazendo com os nossos audiolivros, especialmente de ficção, também é importante para isso. Para ajudar o locutor a demarcar bem as características vocais, por assim dizer, de cada personagem, né? Como transferir uma personalidade através da voz sem imagem. Bacana. O mercado aí para o dublador também, né? Sim, sim. E até porque, assim, às vezes, isso a gente escuta muito na escola, assim, principalmente. Se você vai ler alguma coisa em voz alta e você não entende o que você está lendo ou não faz sentido para você, para quem está ouvindo não vai fazer sentido também. E quando a gente vai trabalhar os audiolivros com os locutores, a gente está lendo o texto, né? Está batendo, tipo, ah, você falou essa palavra, mas é aquela outra. Mas quem vai ouvir o ouvinte final, não vai estar com o livro na mão, né? Geralmente vai estar só ouvindo. Então, às vezes, os locutores ficam assim, peraí, não, mas não está claro. Vamos entender o porquê que ele falou isso. E aí a gente, que já leu o livro antes ou que já conhece, explica a intenção por trás. Ah, não, então é verdade. O cara, na verdade, vai ser um cara que lá na frente vai se transformar no vilão. Então, a intenção dele aqui quer dizer essa. Então, ele vai, troca o jeito de falar e muda a frase, o sentido da frase para quem está ouvindo, sabe? Esse trabalho está bacana. Não é só isso. Eu já peguei um livro que eu estou trabalhando mais numa parte de cuidados, os fornecedores, de cuidar das revisões que chegam, os áudios que chegam. Então, não estou muito diretamente nessa parte da direção. Mas eu fiz algumas revisões que a gente percebe isso. O livro físico, por exemplo, você tem lá um depoimento e você bota as aspas no final e você vê claramente que aquilo é o depoimento de uma pessoa que falou sobre aquele assunto. Mas, quando o narrador está lendo, ele lê tudo direto, porque, enfim, a gente não percebeu aquele ponto. A gente fala, putz, no áudio vai ter que falar que aquilo é o depoimento de uma pessoa, porque senão quem está ouvindo vai achar que é o texto do autor direto e não uma outra pessoa que está falando. Então, tem que ter sempre esse cuidado que às vezes só aparece quando a gente está fazendo a revisão desse áudio. Às vezes não percebe num primeiro momento. Tem algumas adaptações que têm que ser feitas, né? Isso que a Amanda está falando é que, às vezes, uma coisa que a diagramação resolve muito facilmente no papel, uma informação visual muito clara, você perde aquilo. Então, assim, às vezes é um trecho que está em itálico. Então, você está entendendo que aquilo é o pensamento do personagem. Então, como você vai fazer para que o ouvinte entenda que aquilo é o personagem pensando e não falando em voz alta, né? Enfim, tem todo tipo de coisa e tem todo tipo de coisa de engano e erro engraçado que tem. É como se, realmente, o cérebro, ele prega peças na gente. Então, às vezes, você vê o locutor, ele está lendo uma coisa, ele lê super bem, ele não erra nada. De repente, ele troca uma palavra por outra de igual sentido e ele não percebe. Então, ele troca, por exemplo, empresa por companhia. Então, que são palavras completamente diferentes, né? Foneticamente, mas que tem o mesmo sentido. Aí você fala, não, não, não acompanhei a empresa. Aí o cara fala, o que foi que eu li? Ele não consegue perceber essa diferença que ele fez. Ele está num universo paralelo, assim, né? Ele está concentrado naquilo. Então, quer dizer, o cérebro realmente troca uma palavra para outra. Outro dia, um, estava escrito celular e ele leu telefone. Entende? O sentido é o mesmo, não faz a menor diferença. Ou outro sentido também, que também teve aquele caso engraçado do matriarcal e matricial também. Foi curioso esse, alguns que a gente pega, assim. Mas é engraçado que a gente já está falando aqui de algumas etapas, né? Porque quem... Ah, então tá. Então, audiolivro. Ah, editora só pagou alguém ali para ler e a gente está vendo, não, tem uma identificação do título que você vai transformar em audiolivro, você tem a direção, você tem o preparo, você tem a revisão. São muitos cuidados, né, Nana? São muitos cuidados para que a coisa fique realmente bacana e começa com isso, né? Encontrar a voz certa para cada livro. Não é fácil. É um trabalho, assim, de pesquisa bastante, assim, exige uma curadoria e uma atenção, assim. Será que essa voz vai combinar? Será que esse cara vai fazer bem esse tipo de livro? Então, a gente faz uns testes, né, em geral. E tem livros que são muito difíceis mesmo, que a gente faz testes com vários narradores e não chega, assim, a um resultado satisfatório. porque quando é, você sabe direto. É que nem, assim, amor, sabe? Quando você vê, você fala, ah, é isso. Não precisa nem pensar, não precisa... Aqui, é esse, casa perfeitamente essa voz com esse livro. E às vezes a gente ouve depois, acho que foi o Virtude da Raiva, se eu não me engano, quando eu... Eu não participei desse em nenhum momento. Não houve testes, nem nada. Quando chegou ele feito, eu falei, gente, eu não esperava outra voz para esse livro. Tinha que ser essa. Ficou perfeita. É o que está acontecendo comigo lendo a origem, porque eu não li a origem. Eu estou lendo junto com a revisão do áudio. E é legal que eu estou descobrindo a história como se eu estivesse ouvindo, né? Somente. Você não criou nenhuma expectativa. Nada, e eu não ouvi. E o narrador, o locutor é incrível. E aí, quando ele apareceu lá outro dia, eu... É o Robert Landon. Porque eu só estou ouvindo a voz dele, né? Eu não tenho visto o rosto. A gente já misturou tudo aqui, né? Arqueiro com Cestante. Mas lembrando que a editora Arqueiro é da editora Cestante também. É, a gente está fazendo esses dois tipos de livros, né? Os livros de não ficção da Cestante e os livros de ficção da Arqueiro, que sem dúvida são muito mais desafiadores. São livros maiores, são livros de ficção, então dá mais trabalho mesmo. A gente vai ter que fazer um programa só falando do Jefferson Schroeder. Eder. Nossa. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Está maravilhoso. Se a gente pudesse trazê-lo, né? Que aí eu achei... Esse foi bem legal, realmente. Foi incrível. Ele é muito talentoso, criou muitas vozes para esse livro tão especial, né? Dentro do nosso catálogo. Mas, além disso, a gente tem também os audiolivros narrados pelos próprios autores. Que também é uma coisa diferente. Que, por um lado, traz, assim, uma legitimidade, porque é o próprio autor que está lendo o que ele escreveu. E tem autor que também é muito conhecido. A voz dele é conhecida, né? Exatamente. Então, o leitor, o ouvinte, o fã daquela pessoa tem a expectativa de reconhecer aquela voz. Mas isso não quer dizer também que eles sejam grandes locutores ou narradores, né? Eu ia falar isso também. É uma conexão ali do fã leitor, né? É. Porque... Fica um pouco elas por elas. A gente ajuda no que dá, né? No que é possível. Fala, ó, vamos ler aqui um pouco mais devagar. Tenta projetar um pouco mais a sua voz. Mas tem alguns que nunca fizeram nada parecido antes. Então, fica difícil. Mas tem uma vantagem que o texto fica um pouco mais livre, né? Porque é uma coisa que ele já conhece. Não é um texto que ele está lendo ali pela primeira vez. Então, às vezes, até a gente não... A gente deixa um pouco mais solto. Não fica tão literal ao que está escrito. A gente permite que ele, assim, troque uma troca, por exemplo, de palavras, de significado. O texto é dele. Então, ele sabe que aquilo ali pode ser trocado uma palavra pela outra. não precisa... Um exemplo legal disso é o livro da Natália Arcuri. Que ela narrou. Está incrível o audiolivro. Me Poupe. Está incrível. E ao mesmo tempo que ela não só mudou o texto, ela falou outras coisas. Dentro do texto é o mesmo livro. Mas ela fala de uma forma, por exemplo, o livro dela tem muitos gráficos. E vai também, junto, quando você compra o audiolivro, tem um PDF quando é necessário naquele audiolivro, vai um PDF falando tem um PDF que acompanha esse audiolivro. Não é o texto, não é como se fosse o e-book. Mas tem livros, principalmente da sextante, que tem gráficos, tem listas, tem imagens e que você precisa, faz parte da... Entendimento daquele conceito. É, daquela obra. Exatamente. E no Me Poupe tem muito. Então, por exemplo, ela está na Rã, está falando, olha, para você ver, seguir essa lista de dicas que eu te dou, dá uma olhada no PDF que acompanha esse audiolivro. Então é muito bacana isso também e fica solto, fica mais fácil, fica uma narrativa bem natural, bem ela e ao mesmo tempo também tem o lado PDF que não fica faltando informação para quem leva o audiolivro para casa. Ficou muito legal esse audiolivro. Nossa, eu sou muito fã. É animada, né? Nossa, muito bom. E ler nota bibliográfica, ah, fica essas coisas, não, também vai no PDF. Isso também, as notas, a bibliografia, toda essa parte costuma ir no PDF exatamente para isso, para que a pessoa que está comprando o audiolivro não fique de forma alguma se sentindo prejudicada, como se tivesse comprado um livro com menos coisa. Não, tem tudo ali, mas nem tudo dá para você transpor de uma forma satisfatória para essa forma sonora, para esse formato que é simplesmente o áudio e mais nada, mas nenhuma informação visual. Então, tem vários desafios, como a Amanda estava falando, tem livros de não-ficção, a gente estava fazendo agora o livro do GCS Souza, que é um livro de sociologia. Então, tem citações de autores, é um parágrafo inteiro de citação. No livro fica muito claro, porque tem um recuo, a fonte é um pouco menor, está entre aspas, você entendeu onde começa e onde termina aquela citação. Como você vai fazer isso no audiolivro? Onde começa é até fácil, mas e onde termina? E volta ao texto do autor, né? Então, a gente faz várias experiências em relação a isso, como colocar um pouquinho de eco durante a citação, para que fique distinto o suficiente, para que o... Olha quanto recurso, para entender que não é o texto. A gente pede para o locutor também fazer uma voz ligeiramente diferente naquela citação. Então, são recursos que a gente vai encontrando, para suprir essas, entre aspas, carências do formato, porque o livro foi escrito para o impresso, o livro não foi escrito para ser narrado necessariamente. Então, a gente tem que, de alguma forma, dar conta de tudo durante a gravação e a edição. E aí, é uma coisa que a pessoa está ouvindo, né, Nona? assim, já tinham estúdios especializados em audiolivro, porque quando você ouve, qualquer som diferente da voz atrapalha, né, polui aquele som. O som tem que ser uma coisa muito limpa, é que nem uma música que você escuta e que ela está limpa. Você só tem o som da banda e do cantor, né? Amanda é a melhor pessoa para falar sobre isso. É isso aqui, segurando isso. ela tem feito revisões dos audiolivros e ela tem um certo ouvido de tuberculoso, porque ela escuta umas coisas, uns cliques, uns rangidos de cadeira do locutor que ninguém mais escuta. Mas sabe o que é? Eu acho que se tiver muita poluição assim de barulho, vira um personagem, né? Que nem o texto que está mal trabalhado, às vezes... Não, incomoda, chega a incomodar de ouvir, chega a incomodar. Eu acho que isso é uma coisa que os estúdios também estão se adaptando, porque quando é música, acho que os barulhos dos instrumentos se sobrepõem a qualquer barulhinho, sei lá, um barulhinho de cadeira, um sapato que bateu, você sobrepõe a isso e de repente passa. Mas o áudio, isso se torna muito complicado, porque a gente não está falando de uma coisa de cinco minutos, está falando de áudios de seis horas, eu já peguei um de dezoito horas. Então, assim, não é simples você manter o áudio todo uniforme, sem barulho nenhum. Então, assim, você gravou até o oito perfeito, aí chegou no nove, esqueceu de desligar um ar-condicionado, ou, sei lá, a cadeira já está, a mola da cadeira já está fazendo barulho. Então, isso começa a incomodar no áudio. E qualquer clique, qualquer coisa nesse áudio tão limpinho vai incomodar quem está ouvindo, sabe? Um eco, uma coisa que aconteceu é bem ruim. Então, a gente tenta marcar tudo e eu tento marcar tudo e eu fico, Nana, pelo amor de Deus, olha isso, vê se dá para passar, não dá. Às vezes tem que regravar porque está um clique no meio do que a pessoa falou. Então, é muito difícil. E tem muita subjetividade incluída também. Às vezes, a gente recebe uma revisão que fala assim, ah, o locutor não leu essa pergunta com tom de pergunta. Aí você vai ouvir, você fala, não, acho que leu, sim. Então, assim, é tão subjetivo a percepção, às vezes fala, ele não pronunciou bem essa palavra. Aí você vai ouvir, você fala, mas eu acho que está ok, pronunciou, assim, é um ser humano, sabe? Não é uma máquina também. Então, tem um ajuste, assim, uma relação custo-benefício que às vezes é bem difícil nessa hora da revisão e da edição, né? Como a gente diz, assim, mais vale um clique de um som ou uma emenda. Porque às vezes você tem que mandar de volta ao locutor para o estúdio para gravar em outro dia. A voz nunca está exatamente igual. Então, acho que assim, o Dani aqui, nosso técnico, pode até falar isso com mais propriedade, mas a minha sensação é que tecnicamente o audiolivro, enquanto ele não é complicado porque ele é só uma voz, então, enfim, você tem um microfone, uma sala isolada, mas a maior dificuldade dele é a duração dele. Porque você não tem como gravar tudo num dia só, a não ser com raras exceções quando o livro é muito curto. Então, são várias exceções de gravação que você tem que reproduzir as mesmas condições, né? De ambiência e do locutor. Então, a gente se depara com problemas. O locutor ficou resfriado. Não tem o que fazer. Não adianta forçar a barra. Ele não pode gravar. Marca outro dia. E quanto mais tempo, quanto mais longe vai ficando, pior, porque maior a chance da voz estar diferente no capítulo 1 e no capítulo 75, né? Então, o desafio, mais ou menos, é esse, é você conseguir reproduzir as mesmas condições físicas de quem está narrando e técnicas do estúdio da gravação. A gente viveu aí o mercado de livro físico, aí, de repente, teve uma parte do mercado que foi para o livro digital, mas aí o livro digital, ele, de novo, também precisa do olhar do leitor. É simplesmente aquela coisa de você não ocupar espaço na sua casa, você ter uma facilidade de ter acesso a livro e tal. E aí, os dispositivos de leitura, eles são limitados, né? O audiolivro é uma, você estava falando aí da academia e tal, é uma experiência completamente diferente e com uma oportunidade, todo mundo tem um dispositivo para audiolivro, que é o celular. Exato. A gente acredita muito que o audiolivro, ele atende não só os leitores frequentes, mas também os não leitores. Então, a gente acredita muito que ele tem um potencial enorme de expandir o mercado para chegar nas pessoas que sempre dizem que não leem porque não tem tempo. E é verdade, né? A leitura consome bastante tempo. Você sentar para ficar duas horas lendo um livro, muitas vezes você não consegue. Agora, muita gente passa duas horas no trânsito todos os dias. E não vai dar para ler livro físico nem digital, né? Tem gente que enjoa, mesmo você no ônibus ou no metrô durante duas horas, no trem, às vezes tem gente que enjoa, mesmo, tem que ficar com dor de cabeça e tem alguém ali em vez de você ficar ouvindo alguma outra coisa você também pode ouvir um audiolivro, né? Já ajuda. Então, a gente acredita muito nessa expansão do mercado para não leitores frequentes. A gente aposta bastante que o mercado de audiolivros vai chegar também para suprir essa carência. Sem contar também, assim, acho que só para emendar no que a Nana falou, infelizmente no país a gente escuta muito que o país é um país de não leitores, né? Eu gosto de falar ainda, depois, porque eu espero muito que isso mude. Mas ler, além de vir de educação, de você entender o que você está lendo, vem também de hábito. E eu vejo muita gente que assim, não pega livro para ler, não só porque não tem uma certa intimidade com o texto, mas porque realmente acredita que não, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, não é para mim, eu não vou entender. E esse medo, acho que esse receio é muito ruim para mudar esse negócio do país, se tornar um país de leitores. Eu acho que o audiolivro ajuda, ele aproxima, porque você não precisa, não é uma leitura preguiçosa, pelo contrário, mas é alguém lendo para você. Antes de você aprender a ler, a gente tinha alguém que lia para a gente e assim começou o nosso gosto de querer entender o que está naquelas páginas. E eu acho que o audiolivro vem muito para isso também, independente da idade, eu acho que ajuda nesse sentido, eu acho que aproxima como a Ana falou, os não leitores, além dos leitores que também querem ouvir, precisa de tempo, ou quer ouvir porque gosta do livro, além de ler, quer ouvir também, eu acho que vai aproximar, acho que é uma boa. Como quem viu o último capítulo de Game of Thrones, sabe? Histórias são os que nos conectam, né? As histórias que... Histórias. Não vamos entrar neste detalhe aqui. Não, então é isso que a Frini estava falando, das histórias que a gente gosta tanto de ouvir contarem para a gente quando a gente é criança, né? É um resgate dessa sensação, mas não só isso também, muito além, porque não são só histórias, que você tem também, poxa, todo tipo de livro, livro de negócios, livro técnico. Quem era? Era a Amanda que lia os livros jurídicos? Não, era a Rui, era você? Não, eu lia também. Ouvia? Minha formação, né? Ouvia livros jurídicos. Mas eu ouvia. Minha primeira experiência com audiolivro foi a Constituição, narrada, né? Olha que interessante. Mas aí traumatiza, não pode falar isso, porque vai traumatizar o mercado antes dele... Não, pelo contrário, eu acho que às vezes quando você olha para aqui, você fala, meu Deus, eu não vou entender nada. Lenda é como se alguém estivesse falando, peraí, vem cá, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar para você como é que funciona isso aqui. Mas isso tem a ver com a minha experiência também, porque a partir daí eu não ouvia muito mais outras coisas. Ouvia as aulas que eu gravava, mas é muito diferente. E aí, a gente ouviu um audiolivro num book club que a gente faz lá, só para poder se adaptar, conhecer como é que é o formato, porque a gente ia começar a trabalhar com isso e pronto. Aí eu falei, ah, mas não sei se é para mim, e não sei o que. E aí, quando eu comecei a fazer as revisões, eu comecei a ter que ouvir os áudios, mas aí era tipo, ah, não, é um trabalho, beleza. Quando acabou uma revisão, eu fui, sei lá, lavar louça, fui botar a roupa na máquina, eu falei assim, poxa, não tem ninguém para contar uma história para mim enquanto eu estou fazendo isso? E aí eu vi que o audiolivro me conquistou, entendeu? Então tem todo esse processo, essa coisa de alguém contar uma história para você, é muito legal do audiolivro. As pesquisas nos Estados Unidos, elas apontam como o primeiro lugar ou ocasião em que as pessoas ouvem audiolivro é no transporte, no carro ou no transporte público e a segunda é justamente fazendo tarefas domésticas. Então lavando louça, lavando roupa, passando roupa, que é uma coisa que demora horas e é chatíssimo. Até para ver TV passando roupa é difícil, mas escutar um audiolivro você pode queimar. Acho que é uma roupa, não sei. É uma boa solução, né? E às vezes você se pega, realmente, tem todo tipo de situação, né? Que você se vê, desde você rindo sozinho, né? Rindo sozinho na rua ou na esteira, quase caindo ou sendo assim muito surpreendida. Eu ouvi Game of Thrones no áudio. Então tinha certas cenas que eu... Sabe? E aí eu estava ali na esteira e para, para, eu vou cair. Tipo, jura que isso aconteceu? E tem os momentos que você ri também, tem momentos que você fala, não, 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 não entendi, deixa eu voltar. Isso aqui, como assim isso aconteceu? Não entendi, deixa eu ouvir de novo. Acho ótimo o gancho que eu vou fazer uma pergunta aqui com várias coisas na pergunta. Está dando para ver aqui que tem uma complexidade de coisas para você ter um audiolivro, aí como é que fica essa complexidade traduzida em preço, como é que vai ser o preço do audiolivro. E depois uma coisa, você falou então da como é que eu paro, às vezes no livro físico, você quer marcar o trecho que você gostou, então como é que é isso no audiolivro? Como é que são as faixas, como é que você quebra o ritmo daquele livro, já que a Amanda estava falando que tem 18 horas, não sei quantas horas, como é que você faz esse produto para que ele não seja tão árido assim para quem está ouvindo? Em geral, ele é como um livro físico mesmo, ele é dividido em capítulos, então cada capítulo vira uma faixa. Há casos em que os capítulos são longos, muito longos, a faixa fica com quase duas horas de duração, nesses casos a gente parte em duas ou três ou divide pelos subtítulos por uma questão técnica também, senão os arquivos ficam muito grandes, ficam muito longos. Agora, sobre o preço que você perguntou, claro, tem um custo de produção que é maior do que de um livro eletrônico, por exemplo, porque toda essa passagem de um formato para o outro, tempo de estúdio, cachê de locutor, revisão, edição, tudo isso tem um custo relativamente alto de produção do audiolivro, mas a ideia é que o preço não fique muito distante do preço do livro físico, então ele também vai ser de acordo com o tamanho, assim como um livro físico, um livro de milho, mil páginas custa mais caro que um livro de cem páginas, um audiolivro de quinze horas vai custar mais caro que um audiolivro de quatro horas. O preço, a gente está calculando cerca de vinte por cento mais barato do que o livro físico, então na sextante muitos livros, por exemplo, custam trinta e quatro e noventa, é um preço bem padrão, assim, na sextante, esses audiolivros vão custar vinte e sete e noventa e nove. Eu imaginei até mais caro, e isso é uma aposta também da editora para ganhar mercado. Exatamente, é uma aposta de facilitar o máximo possível, então a gente incentiva as pessoas a realmente tentarem, experimentarem, quem nunca experimentou, ouviu um audiolivro, experimenta, vai lá no site, nos sites que já vendem, ou no site da Outbooks quando tiver no ar, talvez quando esse podcast for ao ar já esteja, mas ouça as amostras, todos os títulos têm uma amostra de até dez minutos no máximo, que é para justamente você experimentar e ver se você gosta daquela voz, se você gosta daquele locutor, e se aquele assunto está parecendo interessante para você narrado daquela forma. O que eu ia falar sobre a divisão dos capítulos, tem uma coisa que é similar com o livro físico, que às vezes a gente está lendo um capítulo e vira para ver, ah, faltam três pagininhas para acabar, dá tempo de eu terminar. Então isso de dividir o capítulo, de dividir os áudios é interessante nesse sentido, porque às vezes você pega um áudio de duas horas e fala, putz, não dá tempo de eu ouvir agora, então você vai sempre enrolar porque você acha que tem que ouvir aquilo tudo e às vezes dá para dividir por subcapítulos e você fala, ah não, esse aqui dá porque tem cinco minutinhos, eu tenho 15 minutinhos no metrô agora, então você acaba ouvindo aquele trechinho e assim você vai ouvindo todo o áudio igual você vai lendo os capítulos do livro assim, virando para ver se dá tempo naqueles cinco minutinhos que você tem ali. Para quem nunca ouviu um áudio-livro assim, nunca ouviu, também tem a coisa que você pode observar. Tem alguma dica aí quem nunca ouviu um áudio-livro, tem alguma característica, alguma coisa que a pessoa vai, sei lá, estranhar, algum estranhamento? Olha, muita gente acha que não vai conseguir se concentrar, muita gente fala isso para mim, ah não, acho que eu não vou conseguir porque minha mente está sempre a mil por hora, eu acho que eu vou ficar ouvindo aquilo e pensando em outra coisa, enfim, o que eu diria é experimente, uma boa narração ela pode ser realmente envolvente, uma pessoa que está te contando aquela história com tanto carinho, com tanto cuidado, provavelmente vai conseguir capturar a sua atenção, então assim, não rechar-se de cara, sem experimentar, né, então essa seria a minha dica. E aí a pessoa ainda se estiver achando que está monótona, não sei se ela consegue ouvir mais rápido, aí ela tem o controle da velocidade também. Tem o controle da velocidade, você pode botar, em vez de ser na velocidade padrão, pode ser 1,10 ou 1,15, quer dizer, 10%, 15% mais rápido. Interessante nesse recurso. Ou mais lento, isso é muito bom. E assim, para quem, por exemplo, quem quer ouvir um audiolivro, está estudando uma língua, está estudando inglês, aí você, ah, então vou tentar comprar assim, um audiolivro em inglês, claro que não vai poder comprar nossos, né, mas enfim, é um recurso, também você bota mais lento, para você ouvir aquilo mais devagar e entender melhor. Isso eu já ouvi falar de várias pessoas que fazem isso quando estão querendo praticar uma língua que estão estudando. Compre o audiolivro nessa língua e coloca numa velocidade mais devagar para entender melhor as palavras. Então tem, enfim, mil recursos. Bacana, muito sucesso aí para os audiolivros, alguém quer complementar alguma coisa aí? Só dizer que está esperançoso com esse novo formato e que vai conquistar muita gente porque realmente tem tudo a ver com essa falta de tempo que todo mundo reclama tanto, né? É, essa desculpa a pessoa não pode mais dar. Tipo, eu não leio porque não tenho tempo, penso em outra coisa agora para dizer, para justificar a sua não leitura. Se você ouve música no transporte, dá para ouvir um audiolivro também. Exatamente. É isso aí. Encerramos aqui mais um Sextou na Sextante. Eu sou Mariana, diretora de marketing da Sextante. Conversei com a diretora de aquisições Nana Vaz. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, Mari. Com a Amanda Rames. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Será que eu arrisco? Frini, Georga... Não, não dá. Exemplo do áudio. Georga Coppolos. Beijo, Mari. Beijo, pessoas. Ficou alguma dúvida, curiosidade ou quer sugerir uma pauta? Envie um e-mail para a gente no sextantenoar arroba sextante.com.br A gente aguarda todo mundo aqui no próximo, né? A gente aguarda todo mundo aqui no próximo, né? Tchau.